Aqui a gente pode debater os argumentos, mas sem ofensa. Teve uma moça ali que falou, certo não é, mas dá vontade. Mulher trabalha fora, cuida de casa, cuida de filho, chega a noite, tem que dar igual uma atriz de filme adulto. Dá vontade de ficar com o nosso dinheiro só pra gente. Cara, aonde que isso acontece? Em que casa que acontece isso? Da mulher trabalhar fora, o homem trabalhar fora, e aí ela chega em casa e ainda tem que cuidar da casa. Eu nem vejo isso acontecendo, mano. Muitas vezes a mulherada fala, ai Bruno, mas você não pode generalizar assim, porque não sei o que, blá blá blá. Olha só, uma coisa é generalizar. Falar, a maioria tá agindo de tal forma. Outra coisa é dizer, todas as mulheres são assim ou assado. Uma coisa é generalizar e outra coisa é totalizar. Então eu não totalizo aqui, eu nunca falei, ai todas as mulheres isso ou aquilo, óbvio que não. Agora, vamos lá, vou fazer uma pergunta pra vocês aqui, prestem muita atenção agora, hein. Inclusive essa pergunta fica pras mulheres aí também. Que muitas vezes dizem que eu tô com julgamento, uma visão errônea, deturpada da realidade. O que que vocês veem na internet? Vocês veem a maioria das mulheres falando que querem um marido pra dividir a conta ou querem um marido que o marido é que vai sustentar? O que que vocês ouvem mais na internet? Sejam honestos aí, podem ser honestos. A maioria das mulheres na internet falam que querem dividir as contas da casa com o marido ou a maioria fala que o dinheiro dela vai ser dela e o dinheiro do homem vai ser dele e dela. Ou seja, apesar dela ser independente e empoderada, o homem paga as coisas da casa, banca ela e o dinheiro dela é só dela. Não, mas vamos lá, rapaziada. Volto no meu argumento. Tem mulher que fala que quer um homem pra dividir as contas? Tem. Eu conheço, inclusive, mulher que divide as contas com o marido. Você tira um retrato da internet hoje, que é uma vitrine da cultura atualmente, de como as mulheres estão agindo. Você vê, vou repetir a pergunta, você vê a maioria das mulheres falar que querem um marido pra dividirem as contas ou elas dizerem que o dinheiro delas é delas e o do marido é dele e dela? Vamos lá, responde aí, ó. A maioria, eu quero saber da maioria. Mais uma vez eu pergunto, essa mulher aí independente e empoderada, que tem o dinheiro dela, mas quer sugar a grana do homem e o dinheiro dela é só dela. Essa mulher merece um homem de alto valor? Principalmente se ela for uma mulher mediana? Ó, frase comum da mulherada hoje, hein? Não é isso aí que a gente vê a mulherada falando hoje em dia? O que é meu é meu, o que é seu é nosso. Não é isso aí que a gente vê elas falando? É brincadeira, né, brother? É brincadeira. Mais uma vez eu pergunto, essa mulher, ela merece um homem de alto valor? Óbvio que não. E aí, quantas mulheres vocês veem dispostas a pagar as contas da casa? Aí é menos ainda, né? Mas aí eu confesso pra vocês, rapaziada. Eu confesso pra vocês que, assim, eu não sou a favor de homem ser bancado por mulher. Eu sei que pra alguns camaradas é complicado, porque de repente, apesar de ser muito exceção isso, né? Há sim homens que casam, enfim, se relacionam com mulheres que ganham mais, acontece. Eu conheço, inclusive, casal assim. Mas é aquilo, né? É minoria, não é a maioria. Mano, sabe o que é mais tenso dessa parada de grana? Até camaradas supostamente conservadores, supostamente deveriam estar do lado de homens, até alguns camaradas conservadores falam isso, pregam isso. Que o dinheiro do homem tem que ser do homem e da mulher, e o dinheiro da mulher é só da mulher. Vocês nunca viram isso? Camaradas que, a princípio, são a favor dos homens, né? Ó, tem uma moça aqui que falou o seguinte, ó. Certo não é, mas dá vontade. Não é pra xingar ela não, hein, ô rapaziada. Aqui a gente... Ela não xingou ninguém, então... Aqui a gente pode debater os argumentos, mas sem ofensa. Teve uma moça ali que falou, ó. Certo não é, mas dá vontade. Mulher trabalha fora, cuida de casa, cuida de filho, chega a noite, tem que dar igual uma atriz de filme adulto. Dá vontade de ficar com o nosso dinheiro só pra gente. Cara, aonde que isso acontece? Em que casa que acontece isso? Da mulher trabalhar fora, o homem trabalhar fora, e aí ela chega em casa e ainda tem que cuidar da casa. Eu nem vejo isso acontecendo, mano. Pelo menos não é o modelo de vida conjugal que eu gostaria de ter. E não é isso que eu falo aqui, não é isso que eu prego aqui. Se eu namoro com uma mulher... Digamos que eu namore com uma mulher e more com ela. Eu namoro com uma mulher e tô morando com ela. Na verdade, casou, né? Que morar junto, casou. Se eu tô morando junto com uma mulher, eu tenho meu trabalho, ela tem o trabalho dela. Eu não tenho a expectativa de que ela vai chegar em casa e vai cuidar da casa. Eu não prego isso aqui. Eu nunca falei isso. O dia que eu tiver uma mulher, que eu morar junto com uma mulher, caso ela fique em casa, caso ela fique em casa, ela queira ficar em casa, cuidando da casa, e só eu trabalhe, caso ela queira isso, beleza. Mas se ela trabalhar fora, eu não vou falar pra ela chegar em casa e ficar fazendo coisa pra casa. contrata uma pessoa pra fazer isso e pronto, acabou. Eu não sou a favor desse modelo aí. Não sou nem um pouco a favor disso. Uma coisa... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma coisa é a mulher que gosta de fazer esse trabalho em casa, a mulher que gosta de cuidar da casa, que gosta... Eu não gosto muito dessa expressão, mas enfim, gosta de cuidar do marido, entendeu? Fica um negócio meio de manha, assim, né? Mas enfim, se a mulher escolhe ser dona de casa e ela quer fazer essas coisas, ou até a mulher que trabalha fora, mas ela quer fazer essas coisas, ela gosta, isso pra mim é uma coisa. Agora, essa história dos dois trabalharem fora e a mulher chega e ainda tem que fazer serviço de casa, eu sou totalmente contra isso. Se alguém aqui é a favor disso, falem por vocês aí. Eu sou totalmente contra isso. Inclusive, cara, na boa, eu... Eu acho isso besteira pelo seguinte. A minha avó... Minha avó não cuidava da minha casa. Quem cuidava da casa dela era a empregada que ela tinha. A minha avó não cuidava da casa dela. Quem fazia a comida que eu comi... Eu... Teve uma boa parte da minha vida que eu fui criado pela minha avó. Quem cozinhava pra mim não era minha avó, era empregada. Quem limpava a casa não era minha avó, era empregada. Minha avó, tipo, ficava dando ordem lá, tá ligado? Igual minha mãe. Minha mãe... Eu não lembro da minha mãe chegar em casa à noite e fazer comida pra mim. A comida já tava pronta. Então, mano... De que época é isso aí de que vocês estão falando, velho? Eu dei graça... Eu dou graça a Deus de... Apesar da minha família ser de origem pobre, depois a minha família foi melhorando de condição. Mas na maioria aí da população... Mano, não tem essa, tá ligado? Então eu sou a favor de dividir tarefa, brother. O dia que eu morar com uma mulher... Ou eu vou dividir as tarefas com ela... Coisa que eu não vou querer dividir... Porque, mano, eu não quero limpar a casa. Eu prefiro contratar alguém. Prefiro pagar alguém pra fazer isso pra mim. Então eu não sou a favor disso aí, não, mano. Nem... Nem vem com esse papo porque eu não sou a favor disso, não. Assim... Isso pra mim é machismo de fato. Isso aí é machismo escroto. E eu não sou a favor disso. Acabei de falar que eu sou contra isso, mano. Sou contra. Eu sou a favor da mulher fazer se ela quiser fazer. Mas por obrigação, compulsoriamente... Porque o marido quer... Aí eu também sou contra, mano. Mas quem tá pregando isso aqui? Ninguém tá pregando isso aqui. Agora, óbvio que, por exemplo... Minha avó... Minha avó quando era nova. E aí minha família era pobre. Aí óbvio que é minha avó que fazia as coisas dentro de casa. Só que além dela fazer as coisas dentro de casa... Ela ainda trabalhava, mano. Eu já falei pra vocês. Minha mãe começou a trabalhar quando ela tinha 13 anos. E minha avó trabalhava. Minha avó não ficava em casa dondocando, tá ligado? Minha avó não podia se dar o luxo de não trabalhar... Quando ela era nova. E agora, a coisa importante, meu amigo. Se você quer ter uma atitude mais masculina... Você precisa baixar o meu e-book Grátis Homem de Alto Valor. Porque nesse e-book... Eu vou te dar algumas dicas avançadas... De como melhorar a sua atitude, a sua autoestima... E você se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Você concorda comigo? Ou você discorda? Deixa o seu comentário aqui embaixo... Porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal... Aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou o meu e-book Grátis Homem de Alto Valor... O link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.